e é isso aí pessoal sejam todos bem-vindos ao canal rota 89 estamos aqui direto do passeio público aqui no centro de Curitiba no Paraná hoje vamos fazer essa filmagem aqui mostrando esse belíssimo parque que tem aqui bem no centro de Curitiba esse parque aqui é o mais antigo da cidade ele foi fundado em 1886 já tem mais de 130 anos aí esse parque aqui de Curitiba e vamos explorar ele neste vídeo de hoje eles olha olha o tanto de peixe já estão tudo acostumado aqui com o pessoal que dá comida para eles por isso que eles ficam tudo aqui na beirada aí ele fica tudo me seguindo aí eu vou indo ele vem atrás que engraçado e ali ao fundo temos um carrossel ali para as crianças e aqui no passeio público tem uma área de 69.245 metros quadrados está localizado bem aqui no centro de Curitiba o ano da sua da implantação foi em 1886 esse parque que já tem mais de 130 anos é o parque mais antigo aqui da cidade aqui também chegou a ser conhecido como o jardim botânico e foi também o primeiro zoológico da cidade desde 1982 abriga os pequenos animais a gente vai mostrar ali daqui a pouco ainda tem uma espécie aqui de pássaros que sobrou aqui né que o restante dos animais foram tudo para o zoológico municipal aqui de Curitiba aqui no passeio público tem várias mesas aqui para jogar xadrez dama o pessoal se reúne tudo aqui para jogar baralho baralho e na própria mesa que já tem o tabuleiro desenhado para jogar dama ou xadrez e esse aqui é o passeio público ele passou por várias transformações ao longo do tempo como a década de 70 com a concretagem do lago e a canalização do rio Búbico de Belém na rua Ivo Leão o lago até hoje é alimentado por água de poços artesiano e essa aqui é uma estátua do comendador francisco passe fontana e ali tem aquela ponte que aquela ponte ali praticamente é bem na época da inauguração deste parque aqui você vê que ela é bem antiga olha que bonita essa esse barco aqui com essa com essa plantação dentro dele Este outro barco aqui também e vamos atravessar esta ponte, essa ponte aqui certeza que é da época da fundação desse parque aqui, uma ponte do século 19. E aqui o passeio público ele funciona de terça a domingo, ele abre às 6 da manhã e vai até às 20 horas da noite para quem quiser visitar aqui este parque que fica bem no centro de Curitiba. O passeio público ele fica aqui entre as ruas Carlos Cavalcante com a João Gualberto e a rua Presidente Faria. E vamos subir aqui pessoal, que aqui eu acho que é um tipo de um coreto bem antigo isso aqui. Vamos subir aqui e mostrar aqui para vocês. Olha só que legal, parece aquelas entradas daqueles castelos do século 18 lá da Europa. É isso mesmo, é tipo um coreto aqui bem antigo, dentro aqui do passeio público. E aqui ainda existe algumas espécies de pássaro que ficou aqui. do antigo zoológico que era aqui dentro do passeio público olha que sossego bem ali no meio do chafariz só de boa ah, tem outra aqui arara vermelha que bonita ah, tem outra E aqui é uma ponte Essa ponte aqui ela balança Ela é segurada por cabo de aço Esse cabo aqui Vamos atravessar ela Conforme você vai passando aqui ela vai balançando essa ponte Tchau E é isso aí pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje aqui do passeio público em Curitiba Bem aqui no centro Quem quiser visitar aqui é gratuito Funciona daí 6 às 20 horas De terça a domingo Segunda-feira ele é fechado Para manutenção e limpeza Quero agradecer a todos que ficaram No nosso vídeo de hoje Se você não é inscrito se inscreve em nosso canal Deixa seu like, faça comentários E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau